E aí pessoal do oitavo ano, vamos agora para uma atividade aqui sobre as luzes, né? Vamos lá para o nosso conteúdo de capoeira. A gente já viu aí uma parte histórica, algumas curiosidades, né? Já viu aí umas imagens, exemplo de golpes. Então vamos colocar aqui na atividade para fixação a vocês. O que é a capoeira, né? A capoeira é a expressão cultural brasileira que compreende os elementos artes marciais, esportes, cultura popular, dança e música, né? Mistura aí todos esses elementos. A capoeira. Quando introduzir a capoeira? A capoeira foi criada no século XVII, né? Pelo mundo escravizado da etnia bando e se difundiu por todo o Brasil. Hoje é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira, né? A capoeira surgiu aqui no Brasil através dos escravos, né? No século XVII. Quais as principais características da capoeira, né? Então a natal de capoeira, o que é que a gente tem ali? Então vamos lá. Acompanhamento de música, né? Tem berimbau, canto, as palmas, né? Que vão ditar ali o ritmo da capoeira, né? Formação em roda, né? Que seria a cola de capoeira, onde o pessoal forma uma cola lá e no centro que vai ter a luta. Gradulação do capoeirista, né? Feita por colas de cores diferentes. Atalhas na cintura, né? De acordo com a sua graduação, a cola vai ter uma cor diferente, né? Quando isso fica ali na cintura, tá bom? Qual o papel da música na capoeira? A música é que tenha sido o ritmo e o estrito do jogo. E é praticado por decorrer da aula de capoeira. O ciclo de pessoas na capoeira é jogada, né? Falei pra vocês aí pra outra questão. A música vai quitar o ritmo ali na capoeira. Se é uma música mais lenta, eles vão jogar a capoeira de forma mais lenta. Se é mais rápida, então vai ser mais intensa. Tá bom? No início, os escravos podiam praticar a capoeira, né? Lá no início, lá os escravos podiam praticar a capoeira? Não podiam, né? Então, eles fizeram o quê? Disfarçavam a capoeira como se fosse uma dança, né? Aqui tem ali peripau, tem palasco, palaulas, né? Então, eles disfarçavam a capoeira como uma forma de dança. Porque os capitães não queriam que os escravos fossem aptos a lutar, a se defender. Tá ok? Então, vamos lá. Quais os golpes mais comuns da capoeira, né? Temos chutes, rasteiras, cabeçadas, joelhadas, futebol e balas, acrobacia de solo ou a hélice, tá bom? Fale-se com a capoeira angolana, né? Temos aí dois estilos aí, né? A angolana e a regional. A angolana foi criada pelo mestre Pasquinha, né? Ela é o estilo original praticada pelos escravos. Essa maneira de jogar capoeira é caracterizada por ser mais lenta, composto por movimentos descredos e executados de forma rasteira, né? A angolana, os lutadores, eles são mais agachados, tá? Então, bem agachados, porque são movimentos lentos, movimentos bem técnicos, né? E que isso também requer mais força, né? Para que você precise controlar muito bem os golpes, que são executados de forma mais lenta. Fala-se sobre a capoeira regional, né? Então, essa foi criada pelo mestre Pimba, né? Essa daqui é o estilo contemporâneo de capoeira. Ela possui adegus de outros artes marciais em suprato. Essa daqui é a que a gente vê mais facilmente, né? Ela é mais intensa, mais rápida, né? Onde ela faz um origem pro aí da dança, né? Com os golpes, né? Com os outros artes marciais incorporados aí na capoeira, tá bom? Chega ao fim da nossa atividade aqui de fixação, tá? Pegando aí toda a parte da capoeira. Então, pessoal, se cuidem, fiquem com Deus e um abraço.